O que é contra o Zenit, o Pizzi faz um jogão no todo o mundo. E o Pizzi, eu não sei, eu às vezes ali no meio dos adeptos do Benfica, eu sinto que às vezes ele é um pouco mal amado. E eu já disse a várias pessoas, eu já cheguei a dizer, se o Pizzi fosse argentino, vocês já lhe haviam feito uma estátua, se fosse brasileiro, já tinham isto. A malta fala muito, o Jonas, o Jonas, na Liga dos Campeões, espero não estar a dizer um erro, mas acho que tem dois golos. Sim, podia ir. O Jonas tem dois golos. O Jonas foi um grande jogador, mas vamos ser honestos, foi um jogador de competições internas, de campeonato pequeno. O Jonas deu o grande passo, ou pronto, ou sobre saiu na carreira, já na fase final. E no Benfica, porque ele, enquanto teve de lá fora, e mesmo a Liga dos Campeões e os Jogos fez pelo Benfica, ele foi sempre, não quer estar aqui, mas foi sempre, não digo menos umas.